Música Eu acho que muita gente deve estar se perguntando. A gente está no simpósio de Zika e Tereza vai apresentar uma mesa enfrentando a epidemia de dengue em 2002. Mas eu acho que ao longo da minha apresentação vai ficar um pouco mais claro por quê. Ui, o que foi que eu fiz aqui? Ok? Não, o que é que eu estou fazendo errado? Ah, tá bom, então vamos lá. Então, eu pegaria inicialmente essa frase de Michel Foucault para contextualizar um pouco. Então, ele diz que as doenças específicas sempre se repetem mais ou menos e uma epidemia nunca inteiramente. Embora seja verdade que uma epidemia realmente não se repita da forma que foi anterior, eu acho que o aprendizado diante de uma epidemia pode sim ser aproveitado em outros momentos, em outra epidemia. E eu acredito que qualquer profissional de saúde, seja ele trabalhando na rede pública, seja ele gestor, e eu diria que os pesquisadores hoje envolvidos, por exemplo, nessa pesquisa, diante do atual desafio, nunca mais serão o mesmo profissional de antes. Eu acho que o que a gente aprende no momento de epidemia vale por 10 anos de estudos em qualquer academia. Então, por que Dengue 2002? Na época, eu era gestora da Diretoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura do Recife e a gente teve uma grande epidemia naquele momento e a gente achou importante apresentar aqui como a gente enfrentou esse desafio que foi a epidemia de Dengue no Recife. Primeiro, a gente tem que dizer de onde a gente fala. Então, que cidade é essa? O Recife. O Recife é uma cidade de imensa complexidade socioambiental. A gente pode ver aqui, é uma cidade bonita, cortada de rios, mas isso mesmo traz uma série de desafios socioambientais. Eu tenho uma região de Mangue, tenho áreas de pobreza extrema, a violência urbana é uma realidade e que dificulta muitas vezes o acesso do agente público a essas áreas. Temos uma área de adensamento populacional muito grande. Então, a cidade de onde a gente fala é uma cidade de alta complexidade socioambiental. Aqui eu tenho o diagrama de controle da Dengue naquele momento. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que trabalharam com a gente diante desse desafio. Então, foi tão grande a epidemia que o limite superior e inferior quase que se sobrepõe no gráfico. Então, o que é que a gente observa? Que já no início de janeiro, a gente teve um aumento do número de casos com um pico máximo entre a oitada e décima semana. Quando a gente teve um total de quase 5 mil casos numa semana, ou seja, quase em torno de 700 a 800 pessoas adoecendo por dia na cidade. E que o sistema de informação teve a capacidade de captar, provavelmente teve muito mais, por melhor que a gente tenha conseguido captar. E que na décima oitava semana já tinha voltado para os seus índices endêmicos esperados. Repercutiu claramente no cotidiano da população. Aqui a gente pegou algumas manchetes de jornal mostrando aqui, por exemplo, 843 pessoas adoeceram em apenas um dia. Então, a primeira questão que a gente colocou quando se viu diante desse desafio foi que nós temos responsabilidade sanitária. O problema está acontecendo no Recife. Somos gestores do Recife. Está aqui o secretário adjunto da época, que é o professor Antônio Mendes. E é nossa responsabilidade, enquanto gestor dessa cidade, enfrentar essa questão na cidade como um todo. Então, primeiro, a gente definiu um grupo técnico da Diretoria de Vigilância e Saúde que praticamente cotidianamente se reunia para definir as ações e para acompanhar as ações. Grupo composto pela epidemiologia, pela vigilância ambiental, pelos sistemas de informação, pela vigilância sanitária. Tínhamos reuniões periódicas com os distritos sanitários que tinham capacidade de definição de algumas especificidades. Os distritos sanitários de Recife não são iguais. Então, tinham especificidades que tinham que ser tratadas diante destas. Reuniões semanais com todos os gestores da secretaria, incluindo o diretor de assistência à saúde, de educação, etc. para definir macroestratégias. E praticamente nós tínhamos reuniões diárias entre a diretora da diretoria, que era eu, e o secretário de saúde, ou, sobretudo, o secretário adjunto de saúde, quando a gente fazia uma avaliação das ações desenvolvidas e das grandes necessidades que a gente tinha, de aprofundar a discussão e de criar inter-relações políticas com outros setores da sociedade. Do ponto de vista do enfrentamento da epidemia, foram definidos alguns eixos de ação. Primeiro, a melhoria da notificação e da vigilância epidemiológica. Para a gente estava claro que o sistema de informação não teve a sensibilidade de identificar imediatamente o aumento do número de casos. Então, a gente precisava qualificar esse sistema de informação, aumentar a sensibilidade dele, para que a gente pudesse ter um espelho mais concreto da realidade. Claro que é atenção aos doentes. Então, as pessoas estão adoecendo em grande número, como ofertar essa atenção aos doentes? Intensificar as ações de controle vetorial. Então, mobilização social e educação em saúde e divulgação da informação. E aí eu vou falar um pouco, rapidamente, de cada uma dessas ações, como a gente definiu. Em relação às ações de vigilância epidemiológica. Primeiro, uma grande sensibilização dos profissionais da rede da necessidade de informarem a suspeição dos casos. Então, uma vigilância epidemiológica não trabalha se não tiver a informação gerada na ponta, na rede de assistência à saúde. Então, uma primeira ação foi sensibilizar esses profissionais de que era fundamental que houvesse a informação cotidiana do que estava acontecendo na ponta. Também abrimos uma linha de telefone, uma 0800, para onde as pessoas podiam ligar, denunciando e informando casos de doença ou de focos de Uaedes aegypti. Fizemos uma grande reunião com a rede privada de hospitais e laboratórios. E aí foi importantíssimo o apoio do secretário e o secretário adjunto. E eu acho que o mais importante dessa epidemia foi que todos os níveis de gestão, inclusive o prefeito da cidade, assumiu como algo prioritário de ser enfrentado. Então, nós fizemos uma grande reunião com todos os hospitais privados que estavam sobrelotados, está certo? E que precisavam apoio nosso e que a gente precisava a geração das informações por parte deles, assim como dos laboratórios para o encerramento dos casos. Colocamos os motoboys, vários motoboys que passavam diariamente nesses hospitais públicos e privados, nas unidades de saúde, recolhendo as notificações. Então, tinha uma coleta diária, cotidiana, setorializada, de motoboys, recolhendo nossos sistemas de informação. Decidimos também, e aí foi uma decisão local, simplificar o sistema de notificação de casos e a ficha de investigação. Estávamos diante de uma epidemia, a gente tinha que decidir se a gente queria todas as informações de poucos casos ou as principais informações de grande número de casos. E foi essa a decisão que a gente tomou. E a equipe que fazia investigação domiciliar e hospitalar e em serviço de necrópsia. Também tivemos que decidir, não poderia ser feita a investigação de todos os casos, como a gente viu antes, a gente teve 35 mil casos que o sistema de informação foi capaz de captar. Então, foi priorizada a investigação dos casos complicados, das febres hemorrásticas da dengue e da dengue clássica com complicações. Em relação à atenção ao doente. Então, todos os profissionais da rede, do PSF, das unidades de pronto atendimento foram treinados no manejo da dengue. E para isso, a gente agradece, ainda hoje, aos infectologistas, não só da rede do Recife, mas aos infectologistas do Hospital Oswaldo Cruz, que participaram com a gente desse treinamento. Então, foi um treinamento em tempo recorde, intenso, que exigiu uma mobilização muito grande, mas que foi extremamente importante para a redução da mortalidade. Também trabalhamos o treinamento dos enfermeiros e supervisores do PACS e os próprios agentes comunitários de saúde para perceber os sinais de alerta e encaminhar o paciente diante do surgimento de qualquer sinal de alerta. Também tivemos a oportunidade de fazer várias palestras, palestras na sociedade de medicina, a sociedade de pediatria. Veja que a gente está falando de 2002 e ainda não existia uma bagagem grande por parte dos pediatras no manejo da dengue em crianças. E naquele momento, a gente já começou a assistir e a perceber um crescente número de casos de dengue e grave em crianças. aqui foi uma coisa que eu acho que eu diria que em nome da equipe que muitos estão aqui, eu acho que a gente tem um grande orgulho porque a gente foi pioneiro, depois o Ministério da Saúde fez fluxogramas, talvez não tenha referido a nossa inovação, mas os epidemiologistas da nossa equipe e os infectologistas sentaram e elaboraram um fluxograma de atendimento de casos suspeitos de dengue e que foi distribuído por mala postal para todos os médicos residentes no Recife. A gente conseguiu com o CREMEP a partir de uma negociação política que eles nos cedessem a lista de todos os médicos residentes no Recife e por mala postal a gente enviou esse fluxograma para todos e enviou num tamanho maior para todas as unidades hospitalares, públicas e privadas. E eu digo que na época uma pessoa da minha família teve uma intercorrência e ficou numa unidade coronária cardiológica de um grande hospital privado e quando eu entrei para visitar a pessoa estava lá no fluxograma para orgulho meu na parede da unidade. Então, esse fluxograma foi extremamente importante também para aumentar a acessibilidade da identificação dos casos graves e encaminhar para as unidades especializadas. Também fizemos um pequeno mosquitinho distribuído para a população chamando a atenção para os sinais de alerta. Então, a pessoa era atendida com dengue mas recebia esse panfleto para que ele ficasse alerta aos sinais se surgisse fezes pretas, tonturas, etc. e tal, procurar imediatamente o serviço de saúde. Em relação às ações de controle vetorial, a primeira, a mais importante das nossas ações foi a implantação do programa de saúde ambiental que tinha sido elaborado no ano anterior e que estava sendo implementado, implantado no momento da epidemia. O programa de saúde ambiental, quando a gente elaborou, foi partindo do princípio que os problemas ambientais não podem ser tratados separadamente. Eu não posso pensar no controle do vetor da dengue sem pensar no controle do vetor da filariose, sem pensar no controle do roedor, dos animais peçonhentos, particularmente o escorpião, porque isso está interligado a problemas de saneamento ambiental, de acesso à água, etc. Então, o programa de saúde ambiental ele visava que um único agente tivesse a competência e a capacidade de trabalhar nessas diversas ações, ou seja, no controle do meio físico setofauna para reduzir as doenças transmitidas por vetores, no caso que a gente só tinha na época circulando a dengue e a filariose, que era uma chaga do Recife e que nós temos também muito orgulho de termos feito um programa que tenha alcançado resultados espetaculares e acidentes com animais sinantrópicos e peçonhentos, o monitoramento da qualidade da água de consumo humano, aqui a gente tem um agente de saúde ambiental distribuindo hipoclorite de sódio para a população sempre que identificava um problema de abastecimento naquela comunidade, também todos os agentes eram habilitados, por exemplo, para vacinar cães e gatos para impactar a raiva urbana, que a gente ainda nessa época convivia e que três anos depois a gente erradicou do ambiente da cidade do Recife os casos de raiva animal e as ações de controle de vetores e de monitoramento de habitações sobre risco de deslizamento na cidade, que também é um problema do Recife. Bom, diante do problema, quais foram as medidas que a gente fez? Primeiro, iniciamos o primeiro ciclo do ano, já que a gente estava em janeiro. Segundo, implementamos e ampliamos a eliminação físico-mecânica dos criadores. Essa foi uma das principais estratégias que a gente adotou. Vamos trabalhar com a eliminação físico-mecânica dos criadores. Segundo, o Centro de Pesquisa Agil Magalhães nos alertou que o nível de resistência do vetor de Recife ao Temer Foz era superior a 50%. Ou seja, eu particularmente vejo com muita reserva o uso massivo de lavicida e ainda mais, sabendo que esse uso de lavicida, na verdade, eu estava jogando um placebo nefasto na água da população, porque eu não tinha resposta a isso. Então, a gente decidiu pleitear o Ministério, mudar o lavicida para o BTI, e foi muito bom que a colega tenha me antecedido mostrando o que significa o BTI em relação ao lavicida químico e após um longo e penoso e não fácil negociação com o Ministério, nós conseguimos a partir de abril iniciar na cidade do Recife não o uso de lavicida químico, mas sim o uso do BTI. Também, no trabalho conjunto com essa instituição, com o Centro de Pesquisa Agil Magalhães, nós passamos a utilizar massivamente as ovitrampas como estratégia de retirada de ovos do ambiente. A gente vai ver mais adiante algumas experiências interessantes. Uma questão fundamental, como eu disse, é uma responsabilidade pública e assim a gente assumiu, foi trabalhar junto com a empresa de manutenção e limpeza urbana da cidade, sobretudo em áreas públicas. Então, a gente fala aqui muito de domicílio, mas para o poder público, os cemitérios, as praças, os parques são nossa responsabilidade. Sendo assim, a gente trabalhou de perto com a Enlurbe para a qualificação desses ambientes e redução dos criadores nele. Também trabalhamos com a Anvisa e intensificamos ações nas unidades de saúde, em particular nos hospitais. Então, a gente observou que tinha altos níveis de infestação em algumas unidades hospitalares e veja, ali eu tenho uma população com várias comorbidades, então essa população não podia estar vulnerável a ter também a dengue, sob o risco de eu ter casos muito mais graves e letais. Também definimos alguns outros locais vulneráveis e a gente vai ver mais adiante uma ação que a gente fez articulada com o Sindicato da Constituição Civil e as administradoras dos condomínios, está certo? Que foi aqui o dia a dia da Constituição Civil e a administração de condomínios e fizemos uma reunião com o Ministério Público para podermos acessar os locais fechados. então ficou claro para a gente também que existia uma concentração de casos tanto junto das obras de construção civil como junto de terrenos baldios fechados e que a gente não podia entrar porque são propriedades privadas. Então a gente conseguiu junto com o Ministério Público e que a gente poderia fazer ações que teriam que ser avisadas com antecedência caso o proprietário não desse acesso a essa local a gente poderia ir acompanhado da polícia de um chaveiro porque a gente teria que arrombar uma porta e depois teria o compromisso de fechar mas para poder fazer uma ação de peso nessa localidade eu vou falar um pouquinho depois dada a construção civil então aqui é só para mostrar essas ações aqui é trabalhando com as pessoas os coveiros e as pessoas que trabalham com a limpeza dos cemitérios orientando onde é que tem potencial criador o que é que tem que ser feito aqui a mesma coisa numa praça pública então aqui é o agente da Inlurbe aqui os agentes de saúde ambiental aqui eu também tenho um agente da Inlurbe e um agente de saúde ambiental orientando ele a como coletar criadores potenciais aqui ações nos mercados públicos e aí tinha alguns agentes ambientais que faziam teatro e aí iam fantasiado de aedes etc e tal tornando o ambiente mais lúdico aqui a ação dos agentes de saúde ambiental e agentes comunitários de saúde em parceria essa aqui é a ação da construção civil então o que é que a gente quando analisou os dados percebeu que a gente tinha uma densidade grande de casos próximo às obras de construção civil e aí no primeiro momento a gente ligou para o sindicato patronal e foi recebido friamente e aí eu sugeri a ele o seguinte disse tudo bem doutor vamos deixar aí o senhor três ou quatro dias para o senhor fazer um levantamento com as grandes empreiteiras e aí depois o senhor me liga eu acho que menos de três dias depois ele ligou assustado com o nível de abzenteísmo dos trabalhadores e a pouca produtividade dos trabalhadores depois que voltavam para o trabalho após uma infecção por dengue então eles se propuseram a trabalhar com a gente a gente fez um grande dia D onde todos os agentes de saúde ambiental foram para as grandes obras treinar os mestres de obras para trabalhar nesse sentido e aí a equipe de vigilância etomológica criou esta planilha de monitoramento onde ela coloca para cada local que tipo de criadouro potencial existe e que eu devo acompanhar no meu cotidiano então por exemplo se eu estou no mercado público qual é o criadouro que eu posso encontrar no mercado público que a cada semana eu tenho que inspecionar e monitorar então a gente distribuiu massivamente isso não só na construção civil mas nos cemitérios nos mercados públicos etc e tal para que a pessoa soubesse direcionadamente o que procurar e como procurar aqui é uma ação que a gente fez no município e quando a Alice falou das garrafas PET eu fiquei super contente porque na época isso era em 2002 a gente resolveu fazer uma gincana com as escolas e as escolas que coletassem mais garrafas PET as duas primeiras ganhariam um computador e aí a gente ficou assustado com a quantidade de garrafas PET que esses meninos foram capazes de captar e aí foi quando surgiu a ideia e eu acho que foi na verdade uma colega entomologista que estava sendo treinada aqui de utilizarmos as garrafas PET para criação de ouve-trampa e aí a gente utilizou para isso um trabalho social que a gente tinha no centro de vigilância ambiental que é uma área de alto risco de violência na cidade e que a gente para diminuir essa tensão trabalhava com a comunidade e essa própria comunidade participou da confecção dessas ouve-trampas a partir dessas garrafas PET o que permitiu para a gente reduzir o custo da confecção das garrafas e ampliar radicalmente o uso das ouve-trampas na cidade a gente criou também um movimento chamado Amigos do Recife contra a Dengue que foi uma estratégia de mobilização intensa da sociedade e que os distritos sanitários adequavam um pouco a sua realidade então cada distrito teve criatividade iniciativa para fazer ações perto do carnaval ações ligadas ao carnaval etc e tal de mutirão de limpeza na comunidade então nesses dias a gente fazia verdadeiros arrastões junto com a empresa de manutenção e limpeza urbana para coletar o material porque não adiantava a gente fazer um dia a dia e depois não destinar adequadamente esse resíduo sólido coletado tá certo então essa foi uma outra foco de ação fizemos também um dia a dia de mobilização para as crianças a gente confeccionou gibis explicando o que era o Aedes aegypti o que era dengue o que significava dengue quais eram os sintomas como eliminar um criador da dengue distribuiu amplamente nas escolas municipais e nesse dia a gente levou o vetor levou várias coisas para as crianças verem tá certo numa atividade lúdica e de educação em saúde bom aqui é uma questão de princípio para nós naquele momento era que a gente tinha que ter total transparência na divulgação das informações e eu continuo defendendo esse princípio se a população está sendo atingida por um agravo ela tem todo o direito de saber a dimensão desse agravo seja bom ou seja ruim a população diante da omissão fica em pânico insegura e os boatos surgem então o esclarecimento da população é um princípio fundamental e que eu acho que tem que ser seguido então diariamente diariamente gente diante de 35 mil casos a diretoria de vigilância divulgava um boletim então às 10 e meia da manhã a gente mandava para a assessoria de imprensa cadê Rita que não está aqui e a assessoria de imprensa a partir de 11 horas estava divulgando para todos os jornais televisivos impressos etc então todo dia a gente lançava um boletim e duas vezes por semana a gente lançava um boletim online onde a gente tinha um pouco mais de tempo de ser analítico etc e tal a gente agradece naquele momento porque a imprensa foi uma grande parceira na divulgação então aqui foi um suplemento de um dos jornais repassando informações para a população de uma forma bem didática e que foi importante porque teve uma repercussão muito boa inclusive fora da cidade do Recife então como o jornal é vendido em todos os municípios foi a oportunidade dos outros municípios também receberem sistematizado uma série de informações sobre o Aedes aegypti fora isso a gente diariamente estava dando entrevistas aos jornais às televisões participando de mesas redondas de debates para divulgar e esclarecer a população sobre o que estava acontecendo e por fim aqui eu resumiria um pouco como o quadro se apresentou então a gente teve mais de 40 mil casos notificados e 35 mil casos confirmados então lembrando que o pico da curva foram em 8 a 10 semanas onde se concentraram esses casos a gente teve 213 casos de dengue hemorrágico e veja nesse momento foi quando se levantou a discussão de que o polo dengue clássica e febre hemorrágica do dengue era insuficiente para dar conta da complexidade das manifestações da dengue então a partir daí também e não foi um fenômeno localizado no Recife foi que o ministério assumiu o critério de encerramento de casos também pela dengue clássica com complicações então só o polo dengue hemorrágica e dengue clássica não estavam sendo suficientes veja que em 2003 a gente passa dos 40 mil casos para 1170 casos com 130 confirmados aqui a gente mostra a curva do vetor e aqui eu queria chamar a atenção professor André para a questão dos recipientes então aqui realmente os principais recipientes que a gente encontra são as caixas d'águas e os recipientes de armazenamento de água então o que é que isso chama atenção que apesar de ser domiciliar mas é de responsabilidade pública porque essas pessoas tinham por direito de ter acesso a água potável no seu domicílio então isso aqui é inegável eu me lembro que uma das vezes a das poucas vezes que eu tive a oportunidade de sair às ruas naquele momento a gente encontrou uma determinada moradora e tinha um tanque no quintal cheio de lava e aí a gente fez aquele discurso bonito e ela olhou para mim e disse tudo bem doutor tudo que a senhora está dizendo eu sei agora eu preciso pegar água para dar banho no menino para fazer a comida para limpar a casa eu não posso estar botando tirando tampa não e eu saí de lá até hoje eu não sei que resposta eu dei a essa mulher não é? então se é dentro do domicílio mas é de responsabilidade pública aqui aqui foi a experiência da gente com a utilização das ovo e trampas no cemitério veja a quantidade de ovos que a gente conseguiu por exemplo retirar do cemitério de Santamaro utilizando essa estratégia permanentemente né? então aqui o que eu coloquei 80% dos imóveis infestados são realmente do tipo residencial mas 64% são em depósitos para armazenamento de água ou seja é a precariedade do acesso à água que faz com que eu tenha essa quantidade de imóveis residenciais infestado pelo Aedes aegypti certo? então a gente teve mais de 700 mil ovos sequestrados por ovo e trampas em diversas localidades e pontos estratégicos tá certo? então foi uma estratégia que eu fiquei encantada encantada ela não agride o ambiente ela é eficaz não é? é de fácil manejo então eu acho que é uma estratégia importante e que deve ser preservada aqui a gente ressalta o apoio que a gente teve da instituição do Centro de Pesquisa Agil Magalhães primeiro capacitando todos os agentes de saúde ambiental então essa instituição capacitou ao mesmo tempo 900 profissionais então numa operação de guerra de treinamento tá? a identificação da resistência do labicida então em uso o TEMEFOES nos foi alertada pelo Centro de Pesquisa Agil Magalhães nos apresentou evidências científicas suficientes para que a gente tivesse argumento para pleitear junto ao Ministério a mudança do labicida químico para o labicida biológico certo? e foi quem chamou a atenção a gente que apresentou a estratégia da ovitrampa não usada apenas para monitoramento mas como estratégia de retirada de ovos do ambiente a gente considera que teve várias conquistas do enfrentamento dessa epidemia primeiro qualificação da vigilância e a integração da vigilância epidemiológica e entomológica porque até então parecia que a dengue era dois agravos quer dizer eu tinha a dengue doença e eu tinha a vigilância do Aedes aegypti como se uma não tivesse nada a ver com a outra então esse trabalho integrado de alertar sobre o aumento da densidade do Aedes aegypti do surgimento de casos etc e tal foi muito mais integrado depois da epidemia de 2002 o trabalho realizado foi reconhecido pela sociedade inclusive pelos parceiros que a gente colocou a questão da valorização da equipe técnica e aqui eu tenho Ana Antunes tem Denise tem algumas pessoas Toninho que era secretária de junto que foi comigo lá para Brasília para a gente lutar pelo BTI para negociar uma negociação dura que foi punk e foi o parceiro o tempo todo então essa equipe foi fundamental nada disso teria sido feito se não fosse o grande compromisso dessas pessoas com o que estava acontecendo a capacidade que a gente teve de integrar intrainstitucionalmente então por exemplo das vigilâncias passarem a trabalhar junto atenção à saúde escutar essas questões e interinstitucionalmente com a Elub com outros atores públicos no sentido de controle de vetores então mostrou que quando eu articulo um trabalho eu tenho muito mais efetividade e um resultado muito maior então chamando a atenção para a qualificação da sensibilidade do sistema de informação mas que são desafios que tem que se manter ainda e eu chamaria atenção para um grande desafio que é a mobilização da sociedade em períodos não epidêmicos então toda vez que a epidemia reflui toda a mobilização social e também da mídia em divulgar informação mídia gosta de estar de alheia então se não tiver epidemia o interesse cai bastante para divulgar essas informações então isso aqui é um grande desafio porque o período não é epidêmico é que eu tenho que consolidar minhas ações e evitar que eu venha a ter outros surtos epidêmicos então era isso gente eu agradeço muito obrigada obrigada Obrigado.